Ah, penso na história Que guardo na memória São muitos céus azuis, muito blues Ah, penso na distância Que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você que vai fazer Eu me enganar Não é você que vai fazer Não é você que vai fazer Ah, correr contra o vento Era o meu passatempo E o sol que batia, ardia Nem tudo era dureza Tinha natureza E o mar pra mergulhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, já sou gato escaldado Nessa trilha Ando descalço Não é você que vai fazer Eu tropeçar Ou duvidar Ou tropeçar Ou duvidar Ah, já sou gato escaldado Nessa trilha E a gente que vai fazer mas de calma Não é você que vai fazer Você pode ir Frank Mar United E a gente que vai passar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto